Eu tô aqui embaixo, ó. Eu vi. Tá chegando aqui. Trava, trava ele na trap, Andy. Tá pra chutar os dois. Vai subir o cara, é cirurgião, mano. É cirurgião, mano, é cirurgião. Trava, trava, boa. Agora, flash, 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 seu cérebro. Ai, fez errado. Caralho. Pega o do caralho, vou gravar isso. Porra, é cego. Pega o do caralho, viu? É. Tá cego do caralho. Aliados eliminados, ele é meu nome. Ah, caralho, vocês são fodas, mano. Como é que chute? Ó, desgraça, a trap era lá no norte, né? No sul, não, pô. Rapaz, o que é que se foda a trap, rapaz? Eu tô jogando bebo, eu já tô nem cerveja. Deus é rué, rapaz. O que é que é que é que é? Quem quer, hein? Ô, jeito. O que é isso? Eu vi a merda, você apontou a dinatepe na parada no céu, mano. Eu vou te botar fora do meu controle aqui com isso, né? o Zé Ruela desse acontece 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 ele incluiu ele tá falando aí eu não aguento tá sendo xingado a miséria pega uma trepa e perde uma bicuda rapaz quem vive de bicuda quem vive de bicuda é danal de gaúcho rapaz aqui é jogo de tiro porra gente não faz uma porra dessa não rapaz o interesse desse jogo que eu tenho é chutar você e o Ducarmo o Ducarmo a gente tá Ducarmo tá com dois a mais né Ducarmo e eu devo ter um 10 não, dois não três 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 não dois aí não três você esqueceu da última já quantas personalizadas também é é porque o pai aqui a gente joga em tudo a personalizada a gente joga entre amigos só amigo amigo não é jogo de viado só amigo beleza se você é homofóbico o problema é seu você não vai entrar na nossa personalizada nunca 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 personalizada lá é lá de A a Z não entra personalizada a gente não usa centro lá respeita a minha história rapaz eu não vou jogar personalizada não joga não eu vou te falar uma coisa o camarada que não joga personalizada é o camarada que joga sozinho em carreira só não tem ninguém pra chamar pra ele pra jogar personalizada é uma pessoa a gente tem o costume de falar aqui em Brasília que é o seguinte é uma pessoa sem credibilidade não que isso fala assim também não príncipe do gosto príncipe do gosto tem vale agora rei o camarada tem credibilidade pra entrar dentro de um lugar pra jogar alguma coisa se o camarada não tiver isso daí como é que você vai convidar isso aqui cara vou te falar uma coisa como é que você vai convidar um camarada desse pra entrar na sua casa e entrar dentro do seu banheiro ele vai se roubar não tem habilidade quando eu vou jogar com meus amiguinhos jogar com meu amiguinho você fica falando não é melhor jogar só quando você me vê jogando com meu amigo Poseidon meu amigo Fodac minhas duas gastria lua e cawan pelo amor de Deus o cara tá falando tão baixo tá com medo de tomar na cara não é possível que eu tô falando não é tá baixo não é entendendo o que ele tá falando na boa aumentou aumenta o meu volume porque você tá absurdo seu viado é me matar né viado tá funcionando a mina no caralho não em mim não para ó aqui ó tem negócio aqui ó pra trás o cara ali tem um cara ali nesse tanquinho azul aqui ó é isso no lag puxa se arrombar do monteiro foi mim puxa tá se arrombando o final da torre de reconhecimento estará ativo em breve Tô colocando uma mina aqui. Tem um cara aí na frente, gente. Tem um cara aí na frente, ó. Aqui, ó. Ele aqui onde tá escondido o vagabundo. Tão atirando. Ganada. Como eu deixei esse cara? Eu não levei ele, viado. Boa. É isso, Zucal. Ganada, se protejam. Corremos. Corre, corre, corre. Não, corre pra trás, pra trás. Aliados eliminados. Terminamos o objetivo. Tá bom, tá bom. Tá bom, hein? Fui levantar essa merda aqui e morri. O Deus fez sorte. Foi o cara, assim, aí eu te socavo o dedo no rabo. Tô cego daquele jeito ali. Ah, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Tá bomzinho, cara. Cara, eu vou te falar uma coisa com você. Eu vou te falar uma coisa com toda a elegância contigo. Graças a Deus, mamãe deu uma educação. Pega esse seu dedo e enfia no seu rabo. Que isso? Que isso? Que isso? Não, não, não. Aí não, aí não. Porra, veio uma... Do cara, meu. No PC do cara. Eu vou ter que sair de todo mundo expulsar esse cara? Pegou a mina e enfiou no fiofó, meu. Eu quero ter que mandar mensagem aqui do telefone aqui falando que eu tô jogando com lag. Ô, louco. Não pode, não. Porra. Não, não tá falando isso, não. Tá com ele falando, porra. Não tá, não. Não precisa ser chorão. É mais um chorão que nele. Mais um chorão que nele. Mas eu não vou te falar uma coisa. Pra mim, você é mais um jogador nesse jogo. Mais um chorão. Você é só mais um jogador nesse jogo aqui. Eu vou te falar uma coisa. A gente não tem intimidade nenhuma. Eu posso te chegar aqui à vontade. Sabe por quê? Porque você não tem meu telefone. Então, pra mim, você é uma merda. Que isso? É essa porra mesmo, porra. Poucas ideias. Vamos dar então pra ele, noia. Você tá doido, né? Cachaça da porra desse cara. Será que é mais um feteiro da vida nessa hora? Uma hora que não, meu Deus. Vou começar a orar. Senhor, na paz com esse orro. Senhor. 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 Mano, deixa eu me perder. Mano, deixa eu me perder. Mano, deixa eu me perder. E devolver a cabeça do meu dedo, que ele cagou. Devolve o sujeito. Tem que respeitar ele, pô. Respeita o cara. Ele joga. Eu gosto de ver o ele jogando. Respeitar ele é o caralho, rapaz. Oxi. Tá tirando. Pai, deixa ele, cara. Deixa esse cara ser... Tem que respeitar um balde de lixo desse. Esse aí não é um lixo. É um balde. Tem que deixar ele ser feliz. Tem que deixar ele ser feliz. Porque eu vou te falar uma coisa. Eu acho... Eu acho que ele... Cara, pra mim, vai te ajudando. O cliente bom é o cliente desabafando. O cliente desabafando. Então, cara... Deixa ele, pelo menos, gozar aqui no jogo. Porque ele tá jogando com alguém aqui, em grupo. Por mais que ele tenha se xingado e tudo. Mas, pelo menos, ele tá jogando em grupo. Tu me deixa feliz. Ele é... Alvo eliminado. Oxe, esse cara vem de fumacinha, mano. Meu Deus do céu. Vou comer esse cara. Não vou deixar ele. Ei, cuidado com a granada de flecha. Tem mais de não ao menos. Alvo abatido. Ei, cuidado com a granada de flecha. Atenção aí. Tô colocando uma mina aqui. Granada. Como está, Matias? Que isso. Filha da puta, não para a chefe, velho. Não dá nada. Pessoal, tô posicionando uma mina. Granada. A gente tem expulso. Ei, tô posicionando uma mina. Ganada. Ganada. A gente pega, pega vocês dois aí. Não, não. Ele tinha me atirado aqui. Ele tinha me atirado, pô, aqui nos costas. Olha lá, não falei? Vai em cima da torre. Vai em cima da torre. O que é isso? Vocês estão jogando muito, cara. O que é isso? Eu não sabia que esse ano é pior que a Andy aqui, não. Ai, caramba. O Carmeiro tá bolado. O que tu saiu, mano? Ele tá bolado, mano. Tá, tá, tá. Ele me acha bugado. Uma miséria, uma miséria dessas. Ele quer, ele não quer jogar mais que tu, não, cara. Ele tá me chamando aqui. Ele quer expulsar. Me expulsar ele da partida aí? Depois tu vai jogar com ele. Eu vou dormir também. Se você é doido, ele vai ficar puto da vida. Se você é louco. Ai, caralho. Esses caras é foda. Esspulsar eu do carro. Esspulsar essa porra. Esspulsar eu. Pode deixar essa porra alegre. Esspulsar eu. Quem? Quem é o cara? É expulsar eu, não. Pra ele deixar ele alegre. Bora, bora. Bora te expulsar. Vai te expulsar. Pode abrir. Abre a expulsão pra ver se o cara abre. Vai te expulsar. Pera aí. Isso é foda, mano. Pô, mano. Eu não gosto de jogar com o Andy. Eu não gosto de jogar com o Didoc. Eu não gosto de jogar com o cara. Caçam e eliminem as forças ordinárias.